Olha que eu já tenho fotógrafo. Boa tarde, tudo bem? Vocês têm fotógrafo? Posso fotografar pra vocês? Só que eu tô de chinelo. Posso postar depois? Então tá bom, vou fotografar aí. Como que é teu nome? Tainá. Tô tremendo, cara. Fiquei emocionado, cara. Se olhem. Eu, em nome da lei, vou separar. Casados. Segura aí, segura aí. E eu perdendo chinelo. Casados, parabéns. Muito laça, cara. Passei aqui e falei, vou oferecer as fotos pra eles. De graça, óbvio. Vamos ali naquela parede verde ali. Tainá. Tainá, olha pra ele. Pode chegar mais pertinho, pega ele aqui assim. Mais uma. Segura. Na maçã do rosto dela, assim também, com o olho fechado, tá? Mais uma vez que eu não peguei. Continua. Aproveita um pouquinho, cara. Vocês são casados, velho. Olha que massa. E do nada, parece um fotógrafo louco, né? Tainá, mano. Se você quer aprender a fotografar com o seu celular, eu preparei uma aula gratuita pra você. Corre lá no link da Bill.